Sou eu um simples vaqueiro, zelo minha profissão Não visto roupas de lojas com marcas de importação Não uso cordão de ouro e o meu maior tesouro que eu vista, meu irmão Prefiro andar no mato, dentro do campo fechado Porque viver na cidade me deixa muito isolado Não ouço o cantado galo, eu não troco meu cavalo Por cinco carros importados É bom amanhecer o dia e andar no tabuleiro E ver a relva que moia as folhas do marmeleiro Deixa meu gibão ensopado e sentir o cheiro do gado Quer perfume pra vaqueiro Os meus dedos nunca usaram um anel de formatura Só uso uma luva grossa dentro da madeira dura Minha calça é uma perneira Pra correr nas catingueiras Isso pra mim é cultura Não gosto de alimentos ou comida enlatada Só bebo água de pote, não bebo água gelada Dispenso toda bebida E minha comida preferida É queijo com rapadura Farinha e carne assada Gosto de correr nos matos Pegas de boi são batalhas Espinhos de chique, chique Corta igual a navalha Festa do homem disposto E a cicatriz do meu rosto É como se fosse medalha E essa toalha quero oferecer a minha amiga Que é um reje lá na cidade de Salgueiro Um abraço Desde os meus 15 anos Que eu trabalho com gado Lutei em muitas fazendas Peguei boi velha querado Agora não pego mais Por estar velho e cansado Foi um vaqueiro invejado Nos tempos que campeava Montei em cavalos bons Nos campos que trabalhava Onde tivesse um boi erado Eu ia lá e pegava O povo me respeitava Em todo lugar que eu ia Trabalhei lá na fazenda Trapeá e melancia Pirauá e serra redonda E na fazenda da guia Me montei em ventania Bombo roxo e mororó Sarado, monza e destino Rei de ouro e carimbó Chechel, roda e pecado Rio negro e xodó Lembrando dos meus companheiros Lembrando dos meus companheiros Arrochado do sertão Leonel Alves Leonel Alves e Borrego Zé Augusto e Bilzão O Manuel Severo e Zé Preto Luiz Anjo e seu Simão Fui vaqueiro campeão Fui vaqueiro campeão Nas grandes pegas de gado No sertão da Paraíba Que é o meu querido estado Corri com o Manuel vaqueiro Zé Branco e Manuel Rodal Na fazenda do Pintado Peguei um boi rufião Afastado da Caatinga Na Serra do Gavião Junto com o Manuel vaqueiro E Bilzinho do Caldeirão Hoje só recordação Dos meus tempos de rapaz Que fui herói da madeira Montei em bons animais Só me resta recordar Que o mundo só vem prestar Depois que eu não presto mais E essa toalha quero oferecer A meu amigo galego a boiador, meu irmão Show boiado! Com força da inspiração Eu vou fazer uma toada Falando de uma fazenda Terra rica e sublimada É a fazenda e o vazeiro Eu conheço o seu terreiro Por Deus é abençoado O saudoso Totonho Amâncio Está com Deus de Abraão Junto a Raquel sua esposa Subiram a alta mansão Estou com Deus verdadeiro Estou com Deus verdadeiro E a fazenda Juazeiro Só fica recordação A serra da Umburana A serra da Umburana Dá-se prazer de olhar E um lindo curral suspenso Que outro na região Que outro na região não há De madeira selecionada Bem medidas esquadrejadas Vindas todas do Pará Não existe terra solta Na fazenda Vindas Juazeiro Todas cercadas de arame E quem zela é o vaqueiro E Ronaldo é satisfeito Dos donos tenho respeito Por ser honesto e guerreiro Tem gado gordo e zelado E as cercas não tem emenda Com poços artesiano Todos feitos de encomenda Pra melhorar as pastagem E fica mais linda as paisagem No terreiro da fazenda O saudoso Totonho Amâncio Sempre cumpriu seu legado Junto com a sua esposa Lutaram de lado a lado Fizeram um muro de brilho E ali criaram seus filhos Por Deus são abençoados Luiz Lopes e Manoel Lopes Duas pessoas de valor Zé Lopes e Antônio Lopes Que Deus sempre abençoou Amilto Lopes Amilto Lopes é preparado Amilto Lopes é preparado Por Deus são abençoado Honeste e trabalhador Amilto Lopes Chico Lopes e Givaldo Lopes Que são dois irmãos de fé Nailto Lopes Nailto junto com a Neuda Helena eu digo quem é E com sua irmã Nalda Maria do Carmo é preparada São essas irmãs mulher O grande Sebastião Lopes Temos lembranças demais Junto com a Ness Lopes Que foram e não voltam mais Lamento os entes queridos Que os dois foram atingidos Dos golpes que a vida traz Fazenda velha querida Hoje entregue ao abandono Esta alfa do teu dono Que te deixou esquecida Onde foi bela guarida De um povo tão decente Não se vê mais um vivente Não agrada em teus currais Tu não serás nunca mais Como foste antigamente Acabou-se a tua fama Não serás mais como eras Hoje só resta taperas Da casa da vaquerama Quem te conheceu exclama Já foste um belo celeiro Vejo hoje em seu terreiro Um velho gibão deixado E um carro de boi quebrado Na sombra de um juazeiro Lá no pátio abandonado Um velho chapéu de couro Junto a caveira de um touro Reprodutor no passado Lá num canto encostado Um velho pilão de pau Bem próximo a um geral Uma cabeça de vaca Enfinhada numa estaca De arueira no curral Foste bela moradia De um dono tão caprichoso Mas o tempo impiedoso Deixou-lhe nessa agonia Alguém que te conhecia Dirás que de ti nada prestas E ali onde havia festas Só a geme de lamento E o açoite do vento Destruindo o que te resta A noite quem passa perto Só vê o vulto indivindo Morcegos entrando e saindo Pelo janelão aberto Assim nesse deserto Onde viu eu tanta gente Te destrói rapidamente E jamais serás aquela Fazenda tão linda e bela Que já foste antigament É é É é é Ó É É É É É É É É Minha infância foi na casa De três janelas na frente A cruz de paia na porta Lata de forno batente E um jumento dando as horas E um galo acordando a gente Minha vida de inocente Foi tu caia no rebanho Me escondendo atrás de moita Menor de que meu tamanho Em parede de açude Pra ver mulher tomar banho Errei Na cara No meu cavalo de vara Eu fiz por divertimento Brincar com meu currupio Carrapeta e cata vento Toma prea de cachorro Leva coice de jumento Rodei mais de um catavento Feito de lata amassada Pegava mosca na mão Depois matava a folgada Presa no lençó de nada No caldeirão de coalhada No caldeirão de coalhada Levantava a madrugada E um gelo em cangalhada E um gelo encangalhada As brincadeiras de anel Uma noite eu não faltava E o banho de açude A coisa que eu mais gostava Errei Até rolinho eu criava Em gaiola de palito Piei mocotó de cabra Quebrei perna de cabrito Meu passado foi pobre na roça Mas pra mim foi muito bonito Papai achava esquisito Quando na roça eu ia Cortava girimum verde Na sombra eu passava o dia Só desenhando boneco De casca de melancia Fiz capitão na bacia De feijão verde e farinha Quando o ango estava feito Mas saia da cozinha Subia em cima da seca Dava um grito e papai vinha Um limão na boca eu tinha Pra dizer que era lumbim Com as nuvilhas de cabra Eu fiz tudo quanto é ruim Que até o pai de chiqueiro Tinha ciúmes de mim Tirei cupira em cupim Botei sangue em baladeira Escorrei dente com terra Passei carvão em ponteira Passei carvão em ponteira Espichei couro de tédio E levei pra vender na feira Coloquei cinza em frieira Botei fumo em panariço Lamba em fundo de papeiro Raspei tacho de churiço Quem passa a infância na roça Tem que fazer tudo isso Ei, 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 ei Eu vi où? Eu vi où goody Curti, suavei entrando e saindo Me escondi por trás da seca Pra ver uma vaca parindo Ali roubei açúcar da lata quando mãe tava dormindo Bati em porco dormindo, me peigou mãe em quito Trabalhava em farinhada só pra ganhar um beijo Daquele talão cachorro lá daçador do cru O cinto de couro cru papai nunca deixou de ter Mas educou cinco filhos sem precisar de bater Bastava um rabo de olho pra gente lhe obedecer Doenças pra se saber eu tive de tudo outrora Quando passava a papeira, bati uma catapora Que ainda tem marca dela no meu corpo até agora Alô meu amigo Diogo Vamos a São Domingos do Maranhão Visitar o meu amigo Paulo de Josino E Neguinho do Vinute E Piala do Vinute Lá na Fazenda Vinute Essa galera massa Um abraço a Fernando dos Patos E a toda essa vaqueira do Estado do Maranhão Falando em vida de gado Me lembrei de um irmão Neto Bonfim é seu nome Este ilustre cidadão Que ao verso dá valor Um filho do mirador No Estado do Maranhão O seu pai Tom e Bonfim Pessoa maravilhada Com sua esposa Maria Sua joia lapidada Criou neto com amor E neto Bonfim se tornou Vaqueiro de vaquejar Aos dez anos de idade Com sua sina cumprir De se tornar um vaqueiro Um dos melhores dali Pra em boi causar abalo Seu pai lhe deu um cavalo Pra puxar e os boi cair Neto neste animal Dava queda em boi pesado Por dentro da mata escura Pra cumprir com seu legado Dado pelo seu arro Que seu rio do sempre amor A sua vida de galo Neto Bonfim hoje em dia Já é um homem formado Na ira a sua esposa A qual com ele é casado Neto corre vaquejada Dá com força na boiada E ama a vida do galo Neto tem dois animais Que de morão é primeira Uma é a égua princesa É do mato e batisteira Quem não bota boi no colo É seu cavalo apolo Quem traz faixa faz poeira Roda Bonfim seu irmão Que com ele o estouro é lona Que também corre a boiada Não vai pra pegar carona E diz ninguém me critique Quando eu monto em Titanic E na égua Maradona Tenho minha irmã Samara E Elzilane Bonfim Miguel sobrinho querido Ana Beatriz perto de mim E a Ana Caroline Que disse meu tio me ensine A andar em bons caminhos Neto Bonfim me falou Que é feliz e é completo Tenho esposa, pai e mãe São minha base de concreto Sou duro, forte e honrado Quem vai levar meu legado É meu filho Antônio Neto Aqui termina a torrada Falando desse vaqueiro Neto Bonfim é seu nome Bom amigo e companheiro Um filho do mirador Que corre boi de valor Por este nordeste inteiro Alô meu irmão Neto Bonfim Esta homenagem é do seu amigo Lezinha Brador, meu irmão Valeu Os perigos que o vaqueiro enfrenta na profissão Nas pergas de boi no mato Correndo em grudilhão Cumprindo com sua lida Arriscando a sua vida O vaqueiro do gibão As vezes sai machucado Correndo no tabuleiro Levo um corte profundo Nas gaias do umbuzeiro Ou ponta de animais Isso acontece demais Na profissão do vaqueiro Enfrenta touro valente Por dentro da capoeira Rolando em cima da cela Desviando da madeira Mas não livra um formigueiro Cai o cavalo e o vaqueiro Encerra sua carreira Arrisca furar um molho Ou quebrar uma costela Passa por um pereiro torto Desviando da favela Sem o perigo temer E não tem medo de morrer O grande atleta da cela O vaqueiro do gibão Ele brinca com a sorte Correndo atrás de um garrote Se torna um guerreiro forte Passando em canto apertado Deus correndo do seu lado E na frente vai a morte Perdeiro e chapéu de mão São os preciosos bens Do vaqueiro nordestino Do vaqueiro nordestino E um cavalo também Pra correr na ramagem E o vaqueiro tem coragem Que muitos homens não têm Alô, que é o resto Tá na boiada, meu irmão Show, boiada Ei, das festas do meu nordeste Que chamam o povo a atenção São terços do mês de maio São terços do mês de maio E fogueiras de São João Pagode, samba e lapinha E festa de apartação Reisado e bumba, meu boi Mamulengos e congado Boi de rei e pau de fita Tudo isso me agrada Só não faz eu esquecer Das festas de vaquejadas O sertão é mais gostoso As matas são tropicais As estradas são abertas Pros cascos dos animais Porque são coisas da terra Se tornam bem naturais O sertão é mais gostoso Poeta Com a beleza da grama A chuva molhando a terra Fazendo poça de lama Que de longe a gente sente O cheiro da verde rama E os fazendeiros se juntam E se reúne os vaqueiros Para campear o gado Por entre mata e parceiros Sofejando uma toada Através dos tabuleiros Quem nunca viu Quem nunca viu vaquejada Nem festa de apartação Não assistiu retirada Nem corridas de morão Quem nunca viu essas coisas Não sabe o que é sertão Circo, teatro e cinema Disse eu estou separado Que são coisas pra cidade Eu não sou acostumado Prefiro viver no campo Onde tem festa de gado E essa toada que eu lhe oferecer A minha esposa é vinha Lá em Oricuri E meu sogro Raimundo de Andrade E minha sogra Toinha Um abraço De gado Ei, roubo Ei, rei gado Fui até onde eu nasci Quase chorei de emoção Vi tantas casas caídas E a madeira apodrecida E o berço onde eu tive vida Só resta poeira e torrão Armazém de cereais Também não existe mais E dos antigos currais Só resta um velho morão Fui até onde eu nasci Quase chorei de emoção Mecearia rojada Hoje de portas fechadas Breve o cupim faz morada De plateleira e balcão Fazenda em grande abandono Se acabou reina de trono E o seu primeiro dono Já transformou-se em carvão Fui até onde eu nasci Quase chorei de emoção Pra lá eu não volto mais Pra não magoar meus pais Que tempo ruim é quem faz Tristeza e desolação Em relação ao passado Do lugar que eu fui criado E hoje estou conformado Em viver na separação E hoje estou conformado Em viver na separação Boiada Amarra o touro E dá ligado Alô meus amigos poetas E aboiadores Companheiros de profissão Meu amigo Inácio Aboiador Jocelo Aboiador E Claudiano Gomes Convido vocês Pra nós saudar os amigos Nordestinos e Avaquerã Vamos saudar a galera De Vaqueiros do Sertão Carlos Cigano E o grande Saldanha Júnior Bons amigo e bom irmão Que dessa turma eu sou fã E o Vaqueiro Mucunã Em Timor no Maranhão Outro grande cidadão Tico Lopes é de gado Hamilton Lopes em Belém do Pará Onde é um belo estado E não é pessoa à toa Em Pilar nas Alagoas Rocha é cabra rochado Dois caboclos arrochado Rubem Renildo é parceiro Dentro de Cristino Castro Saldo esses companheiros Nomem de alto valor É galego Aboiador E Tião Regis em Salgueiro E tem um grande vaqueiro De uma boa tradição É o neto em Placamentos Em São Domingos Maranhão E quem deixa um boi bicó No sombrio em Bodocó É o grande Tom em Galvão Falo em dois grandes irmãos Nesse sentimento forte Sérgio Chacon e Cisto dos Cosméticos Desejo paz e sorte Na cidade Lagoa de Pedra No Rio Grande do Norte Esse tem um perfil forte Com a cultura se mistura Ele sempre está por dentro Com seu ato de bravura Um cidadão otimista Sempre divulgando o artista E valorizando a cultura Dois homens de envergadura Pessoas que eu quero bem Antão Lopes é respeitado E isso me convém Falo num grande guerreiro Que apoia o vaqueiro Grande Chiquinho do Muguém Esse povo me convém E com eles não tô sozinho Com Jocélio, com Inácio Com o poeta Clezinho E nesse verso expirado Vai um abraço apertado Pra seu lá um ensobradinho Quem tá mandando é Clasinho Pode juntar sua equipe Diogo em Lagoa Grande Disse a festa participe Léo e Souza, gente boa Nunca fez uma coisa à toa Em Aracaju, Sergipe Vida de gado Amarra o touro Oh, 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 oh Oh, oh, oh E aí